Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, vamos fazer uma linda passadeira e bem fácil, viu gente? Não, é só vamos usar faixas. Vocês podem usar faixas de qualquer cor, qualquer largura. Então vou baixar a câmera e vamos começar. Aqui eu tenho a minha base. Essa base, ela está com 48 de largura por um metro e meio. Vai ser uma passadeira bem grande, olha aqui, tanto que ela está grande. Então o que que a gente vai fazer? Vamos começar marcando. Peraí, deixa eu pegar aqui o giz. Deixa a gente marcar. Ó, a gente vai marcar. Vamos começar daqui, tanto faz. Pode ser aqui mesmo. Vamos deixar aqui mais ou menos, deixa eu ver, 25. Vou deixar 25 aqui, ó, da margem, ó, da margem até aqui, vou deixar 25 aqui, ó. Agora nós vamos ligar aqui, ó, essa ponta aqui com esses 25. 25. Olha aqui, ó. Ficou assim, tá vendo? Olha aqui. Agora aqui, vamos deixar aqui, ó. Isso aqui já não é que vocês têm que deixar esse tanto que eu deixei, não. Tá, eu deixei primeiro, eu deixei 25. Aqui eu vou deixar 40, ó. Bom, vocês podem deixar o tanto que vocês quiserem. Aqui é a gosto, viu? E vamos fazer isso aqui, ó. Pronto, olha aqui. Tá vendo? Tipo um zigue-zague nós vamos fazer. Agora vamos fazer aqui. Aqui eu vou deixar mais 40. 40. E vamos ligar aqui de novo, ó. Aí, vocês vão fazendo isso aqui, ó. Depois vocês vão ver como vai ficar bonito depois de pronto. Deixar aqui mais 40. E vamos ligar aqui, ó. Pronto, olha aqui. Agora eu vou marcar todo ela e já mostro pra vocês. Prontinho, aqui, ó. Cheguei no final, tá vendo? O meu final aqui, deu com... Aí, ó. Deu com 29. Lá eu comecei com 25. Então, deu mais ou menos certo. Então, agora a gente vai na máquina, que a gente vai começar a pregar os tecidos aqui. Vocês vão ver como vai ficar bonita. Então, vamos lá. Pessoal, agora eu já estou aqui na máquina. E já tem aqui a minha base, que já tá riscadinha. E aqui eu tenho faixas. Eu vou usar essas faixas largas. Umas estão tricolines, outras é com brim. E vou usar essas faixinhas vermelhas. Aqui, ó. Isso aqui tem umas com dois. Faixa de dois centímetros, essas faixinhas. Eu vou aproveitar isso daqui. Mas vocês podem pôr faixa mais larga também, se vocês quiserem. Ou faixa de outra cor. Aí fica a gosto de vocês. Eu vou usar essas que eu já tenho. Porque olha aqui, que aí eu aproveito esses retalhos. E essas aqui tá cortada com cinco. Então, já vamos começar a pregar. Tirar a caneta daqui. Ó, eu vou começar de lá pra cá. Acabou desenfiando a máquina. Deixa eu passar aqui a linha na máquina. Porque o pano passou aqui. Como o pano é grande, ele acabou tirando. Prontinho. Então, vamos começar a costurar. Ó, a gente vai começar a pegar um canto aqui. E vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar no tecido vermelho. Então, o que que eu vou fazer? Eu peguei um pedacinho de pano. Olha aqui, ó. E vou pôr ele aqui. Pode ser assim mesmo, ó. Só que, olha aqui. Eu tenho que deixar passar um pouquinho. Porque a outra depois tem que cobrir. Olha aqui. Senão, depois eu tenho que entrar. Olha que deu isso aqui. Vamos pôr aqui o meu alfinete. Esse alfinete não ficou certo, não. Não pôr assim, ó. Pronto. Agora, só pra gente ficar certinho, vamos dar uma marcada aqui com o giz. Porque eu não quero pregar assim, nessa posição. Eu quero que ele fique mais assim, ó. Tá vendo? Quero que ele fique mais assim. Então, eu vou dar uma... Vocês sabem que no meu tecido. Deixa eu pegar aqui uma faixa. Pode ser essa aqui. Porque aqui pode ser qualquer uma. E já vou até ligar a máquina. Aí. Agora, a gente vai pôr aqui, ó. Deixar sempre passar um pouquinho. Vocês olhem aqui, pra ver se a hora que virar o tecido vai dar lá. Se ele der, tudo bem. Aí. Vamos pôr aqui. Pra passar uma costura aqui. Sempre dando um retrocesso. O começo, gente. O começo, gente, é meio trabalhoso. Porque o pano é grande. E aqui vocês podem fazer também o pequeno. Essa é só a passadeira, não. Vocês podem fazer o grande. Eu vou fazer só a passadeira pra vocês verem. Olha aqui. Aqui a gente já põe um alpinete. Pra ficar certinho. E já pode até cortar no tamanho certinho pra aproveitar o pano. Pronto. Eu vou fazer o contrário. Agora, deixa eu pegar o pedaço de faixa. Agora, gente, vou cortar já no tamanho certinho que eu vou precisar. Olha aqui. Sempre um pouquinho a mais. A gente pode pôr o alpinete aqui. E vamos passar no custo. A gente pode pôr o alpinete aqui. E vamos passar no custo. Pronto, pessoal. Primeira parte tá pronta. Caiu minha tesoura. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui a régua. E o giz. Deixa eu descer um giz branco aqui. Só que tem um pedacinho, né? Vai dar pra marcar. Ó, aqui onde que tá a marca, ó. Então, é aqui que a gente vai fazer a risca. A gente vai descer até chegar aqui onde a gente marcou. A gente vai descer até aqui, ó. A gente vai descer até chegar lá. Aqui e aqui, ó. Aí, a gente vai ligar lá. Não, não começou no vermelho? Nós vamos começar agora no vermelho também. Vamos pôr uma faixinha vermelha aqui. Dá um retrocesso. Sempre deixando passar um pouquinho ainda onde a gente expulpa. Sempre a gente vira pra depois cortar esse aqui agora. Eu não preciso cortar aqui embaixo. Pode cortar mais em cima, se quiser. Aqui. Pode cortar aqui, ó. Porque o outro vai ter que vir aqui. Deixa eu pegar o giz aqui. Aqui. O outro nós vamos ter que passar a costura aqui. Nós já podemos até deixar marcado. Aí, agora vamos ter que pôr aqui uns alfinetes. que é a faixa comprida. Se não, conforme a gente pôr o outro aqui, a outra faixa, essa aqui sai do lugar. Depois fica feio. Pronto. Agora a gente vai descer com a outra faixa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Caiu todas as minhas faixas. Aqui. Agora eu vou pôr um ou outro. Eu vou pôr essa aqui, ó. Essa da borboletinha. Aqui. Agora eu posso começar a ajustar aqui, ó. Não precisa deixar espaço. Então, eu vou pôr essa aqui. Amém. 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 Pessoal, agora só falta a última parte. Olha, tá ficando lindo, gente. Não dá nem pra mostrar tudo pra vocês. Mas tá ficando lindo. Agora a gente vai fazer a última parte. Então, começou em vermelho, vamos começar todos em vermelho. Então, vamos lá. Amém. 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 em vermelho, porque senão vai ficar muito vermelho então vou fazer o acabamento nesse cinza porque eu fiz um aqui, vou pegar essa cor que eu tenho aqui gente, aqui pode fazer qualquer cor vou fazer nesse cinza porque a linha já está na máquina facilita então vou fazer aqui o acabamento e já mostro pra vocês vou começar aqui do avesso pessoal, passadeira finalizada gente, ficou tão grande que nem vai dar pra mostrar direito pra vocês olha que isso vou ter que mostrar aos poucos porque ficou tão grande 1,50m por 48m mas olha que linda que ficou ficou maravilhosa olha isso linda, linda agora vou mostrar mais de perto pra vocês verem melhor olha aqui tá nem dando pra ver, tão grande que tá olha isso ficou linda gente, linda, linda deixa eu mostrar um pouquinho o avesso olha aqui o avesso fica assim, tá vendo? fica linda, linda linda, gente o acabamento olha aqui ficou linda pessoal, então vocês façam isso espero que vocês tenham gostado e que fiquemos todos aqui com o nosso sojavá que ele abençoe a todos nós um beijão a todas e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí o próximo vídeo